Uma imagem emblemática que me fez lembrar de uma conhecida poesia dos anos 90 que eu vou agora declamar pra vocês, tá bom? Não! Força! Não! Vou! Pau que nasce torto nunca se endireita Menina que requebra a mãe pega na cabeça Pau que nasce torto nunca se endireita Menina que requebra a mãe pega na cabeça Segura o chan Amarra o chan Segura o chan-chan-chan-chan Leandrinho, pode soltar o som Eu não vou dançar Eu não vou dançar Eu não vou dançar Amarra o chan-chan-chan-chan Aqui no Morro do Cruzamento, em Vitória, é o seguinte. Quando os moradores dizem, tá amarrado, eles estão falando dos postes que estão pra cair a qualquer momento. E o Zaducel, como que faz pra conviver com isso, com esta luminência de um poste pá, dos postes pá, caírem? Eu acho um absurdo, sabe por causa de quê? Eles estão mais em pé porque estão amarrados. Tá amarrado? Tá amarrado. Então é uma situação muito difícil pra nós moradores, sabe por causa de quê? Porque nós corremos risco. De noite nós ficamos preocupados, de repente um poste desabaste na cabeça da gente. E a gente não poder fazer nada, né? Porque a gente tá pedindo ajuda há muito tempo e ninguém toma providência. Este poste aqui, por exemplo, percebam que ele tá quase despencando nesta casa. Ele só tá seguro por aquele ferro ali, ó. Mostra lá, Bruno, o ferro. Viram o ferro, então? É aquele ferro que tá segurando o poste e que faz com que ele não caia na casa desta moradora aqui. Você não tem medo não, mulher? Um poste desse tamanho, de madeira pesado, cair aí na sua casa? Claro que eu tenho ainda. Tenho meus filhos pequenos ainda. Criançada que passa aqui toda hora. Toda hora pra ir pra escola e pra creche. Quando tá chovendo e tá, é que nós ficamos com mais medo ainda. Faz anos que tá assim, tá piorando. Tudo estourado ali já, ó. O tudo, o muro, o caso, tudo vai cair. Os moradores estimam que aqui no Morro do Cruzamento tenham pelo menos 50 postes de madeira nessas condições precárias. Mas sabe o que é mais engraçado? Que na conta de luz, no talão de luz, vem aqui, ó, discriminado. Contribuição de iluminação pública. Então não é gato que tem aqui no Morro, não. Eles pagam por isso pra ter um poste, um lixo desse jeito, né? A gente precisa que as autoridades olhem pela gente. Vários cabeamentos aí, né? Poluição visual na comunidade. Nós precisamos que eles troquem esses postes de madeira por alvenarias, né? E mais de 50 postes. Inclusive, já ligamos diversas vezes pra EDP, né? Inclusive, eles pedem pra gente passar o número de protocolo, a gente passa, eles falam que vão vir e não vem. Em meio ao assunto de queda, eis que aparece um vascaíno. Que coincidência. Se eu tiver falando alguma coisa errada, o senhor me corrija. Mas nessa situação, que caia o vasco, mas que não cai o poste, certo? Porque cai o poste e o vasco... Pelo amor de Deus! Não, pelo amor de Deus! Cai o poste e o vasco continuam na frente. Não! Não!